Música Você já parou para pensar que a vida tem sempre os mesmos problemas? É sempre a mesma coisa e a maioria das pessoas nunca quer mudar, porque existe um inimigo mantendo esses problemas e que é inclusive o pior inimigo da sua autoestima também. Quer saber que inimigo é esse? Então me acompanha nesse vídeo que eu vou... Música Música